mais do que qualquer coisa nesse jogo eu vou tirar uma frente ele me deu uma falta outra para de estragar esse momento lindo sandrinho eu tô aqui diminuindo ele ai você vai lá e posta o mini dele ai do rizano bota caio ele ai pô 15 faz uns fotos para pegar uma cerveja e a droga que eu falei o xiu moedas não fala o cara começou a rachar o pico ai no chat e 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 ok e eu quero-me m e Eu quero eles. Você não é fãs. Você não é fãs. Por que much wonder. Por que o stuff quer. O que é isso? Existive. Faça estimulá-lo. Mas isso, eu vou lá. Meu também. O que é isso que ele tinha? Ah, o que é isso que é isso? É, as pessoas dizem eles nunca venham. Quatro? Três? Como que era disso? Ah, eu amo isso. Hoje é só o que foi feito. Tchau, 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 tchau.